Eu afirmei desde o início que são supostas mensagens, eu não reconheço a autenticidade dessas mensagens, eu não tenho mais essas mensagens do meu aparelho celular, então eu não tenho como ver essas mensagens e falar essas mensagens são minhas, podem até algumas serem, podem elas ter sido adulteradas total ou parcialmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho